...e festas também se uniram ao movimento nesta quarta-feira. Segundo o Sindicato Nacional dos Procênitos das Instituições de Enferência Superior, o motivo da paralisação é o não cumprimento por parte do governo, placou o feito no ano passado para reestruturar a carreira dos profissionais. O Ministério da Educação informou que vai se reunir na próxima semana com representantes da categoria para buscar uma solução. De Brasília, Jonaêma Oliveira. Até a junho de 233, o estágio do Salvador Magalhães Santo em Meirão vai estar pronto para gerar energia elétrica a partir do mês do sol. Para isso, se ligue no seu digital de distribuição para contratar empresas especializadas na compra e montagem de equipamento de anúncio da energia solar. A instante do local de programa Dina Solar 2014, da companhia energética de Minas Gerais, e vai instalar a cozinha solar da professora de edificações para os municípios de ar e vento da Copa da Confederação, em 2013, na Copa da Munda de 2014, que é de cobertura no Brasil. Pode estar em Santos Minas, o endereço eletrônico enta-fecada.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL